O Ministério da Administração Estatal lança fato da Hulu, prozeito uma bagbidlaic e aldeia Raifun Vila, Socorraifun, posto administrativo Maliana. Diretor-Geral Desenvolvimento Rural, Ministério da Administração Estatal, MAI, Rosito Guterres, Bayertetel e Socorraifun, informa, lançamento uma bagbidlaic atos Ida Limanolu e o município Bobonaru, liu-ho-si projeito Programa Nacional Desenvolvimento Suku PNDES-Nian. Nia afirma ter plano projeito PNDES-Iba Futuro, cada tina se implementa hoto basuco-sira. Enquanto uma bagbidlaic nebeato construí, balun financiar-ho-si-parseiro Desenvolvimento Internacional, Hanesang, Australia. E a aldeia Raifun Vila, Yasuku Raifun, a minha mãe, taue-la, Nessando, que é da música, ela fatuk da Hulu, né a tudo que ataca, lori, o Ministério da Administração Estatal, Nian Laram, que programa Ida Limanolu implementa liu-si e Programa Nacional Desenvolvimento Suku, oficialmente, para o município Bobonaru Toma, que a minha mãe, o oficializa uma bidlaic 150 nebeque e atina, e ainda nem se implementa iam município de Bobonaru. Presidente da Autoridade do Município Bobonaru, Zéferino Soares dos Santos, considera política governiana parte ida apoio famílias bidlaic, ou de construí uma bacidadão nebeleic bit, atuhalo uma. O governo está na política de atenção da comunidade de amores, de milho, rafun, 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 rafun. Presidente da Autoridade do Município Bobonaru, rafun, 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 rafun. Presidente da Autoridade do Município Bobonaru, rafun, 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 rafun. Presidente da Autoridade do Município Bobonaru, rafun, 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 raf tê-lhe